No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como estudar inglês todos os dias, diariamente. Faltam algumas horas para o desafio do inglês começar, learners, do dia 8 a 12 de junho. Tô empolgado. Primeiro link aqui na descrição. Você vai aceitar esse desafio ou vai regar. Vai começar! What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Uma das dificuldades que todos nós temos é fazer a mesma coisa todos os dias, não é? Uma porque às vezes é chato, outra porque não tem tempo, não criou seu hábito ainda, né? Então, uma dessas coisas aí na nossa área que a gente tá falando aqui é estudar inglês. Inglês todos os dias. Como que eu faço isso, teacher? Primeiro que as pessoas entendem de forma errada que estudar inglês não significa apenas você sentar, abrir o livro e ficar lá por algumas horas, lendo, lendo, ouvindo. Não, isso é uma das formas de estudo, mas não é a única. Eu vou fazer o quê? Você pode fazer outras coisas pra somar com o seu aprendizado. Como assim? Se você vai pro trabalho de ônibus, de metrô, de carro, enfim, você pode ouvir áudios em inglês. Se você não tá dirigindo, atenção, aí você pode abrir um livro ou pegar o seu celular, pegar ali um artigo, um texto, ouvir e ler ao mesmo tempo. Agora, se você tá dirigindo, basta colocar um áudio em inglês pra você praticar. Você gasta aí 30 minutos, uma hora, uma hora e meia pra se locomover até o seu trabalho? Use esse tempo, ao invés de ficar ali no transporte ou no carro, só olhando o trânsito, ouvindo notícias ruins, né? Use esse tempo pra praticar o listening em inglês ou a leitura, caso você não dirija. Se você está na hora do almoço, ficar ali zapeando o celular, uma perda de tempo. Aproveita esse tempo, uns 10 minutinhos, que seja 5 minutinhos, pra assistir um vídeo em inglês, assistir um conteúdo no idioma, ou até ler um pequeno artigo. Isso faz diferença, sim, nos seus estudos. Ou até se você tá na academia, se você tá na esteira, correndo, coloca o fone ali, ó. Vai contando 1, 2, 3, 1, 2, 3 e ouvindo podcasts, músicas em inglês. Se você chega em casa depois do trabalho, cansado, né? Aí você vai assistir sua novela, o jornal, tudo bem. Mas aí você vai separar também um tempinho aí do seu dia pra assistir um pequeno trecho de um seriado. Muitas pessoas assinam aí serviços de streaming, como a Netflix, Amazon Prime, Apple TV, enfim. Seriados estão muito famosos no Brasil ultimamente. Então você pode escolher aí um seriado que você goste e todo dia assistir um pouquinho. E, claro, né? Pelo menos com a legenda em inglês e o áudio em inglês. Pra começar, né? É claro! Então, se você... Assiste um seriado aí de 20 minutos. Você, quando foi pro trabalho, praticou aí 20, 30 minutos de listening ou leitura, somando com o episódio, dá quase uma hora de prática por dia de inglês. Na hora do almoço, lendo um artigo, assistindo um pequeno vídeo, 5, 10 minutos, 1 hora e 10 por dia, mais ou menos, que você tem pra praticar inglês. E aí, fora a academia, né? Que eu citei aqui, se você for e tudo mais. E você, somando isso ao longo da semana, segunda a sexta, você tem aí, pelo menos, 5 horas e meia, 6 horas de prática de inglês. Que isso é absolutamente incrível! E se você é aluno do meu curso, ou estuda em outro local inglês, soma-se aí mais 2, 3 horas, você tem 8 horas de inglês por semana. Gente, isso é fantástico! E você ainda pode descansar sábado e domingo. É, tá bom! E muitas pessoas falam, Júnior, onde é que eu consigo ter acesso, né? Esses conteúdos, é conteúdos extras, né? De listening, de leitura. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, alguns sites bacanas pra você consumir conteúdos gratuitos. Inclusive, até tem o meu site, que eu posto muita coisa legal lá, que vão aí, com certeza, acrescentar nos seus estudos. Então, ganhe o hábito de entrar em contato com o inglês todos os dias. O minuto que você conseguir, é um minuto valioso de estudos. Você percebeu que são coisas que te entretêm e te fazem aprender ao mesmo tempo. Além da forma tradicional de você sentar a bunda na cadeira, pegar papel e caneta e ficar ali no livro durante horas. São outras formas de estudo que vão agregar no seu conhecimento. Agora eu entendi! Essa aí é uma maneira de você praticar inglês todos os dias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aqui no Belzinho. Belzinho. Deixa um like aqui nesse vídeo pra ficar feliz. Dá um tapa no Belzinho pra você ser notificado dos próximos posts que eu fizer aqui. Não se esqueça de me seguir no Instagram e também no meu grupo de Telegram. Tá tudo aqui embaixo. Confere lá. Eu sou o Júnior Silveira e that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembre-se de todos vocês, see you around. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho